Música O vídeo que hoje vos apresenta foi produzido em cima do depoimento do Sr. Geroncio Calaça Filho, filho do algoz do cangaceiro Manuel Vitor. Antes, vamos relembrar quem foi o cangaceiro Manuel Vitor. Esse homem teria nascido no ano de 1899, na cidade de Itacaratu, em Pernambuco. Entrou para o cangaceiro no ano de 1926, onde teria atacado sobrinhos do coronel Ângelo da Gia. Teria abandonado um comércio estável devido às intrigas com a tradicional família dos faceiros da mesma região. Esse fato causou diversas mortes na região, onde Manuel Vitor e seu irmão atuavam. Vale lembrar que Manuel Vitor e seu irmão não eram do bando do Lampião, segundo alguns pesquisadores, e teriam sido inimigos. Mas isso contarei adiante. Algumas linhas de pesquisas apontam que Manuel Vitor teria executado algumas missões na região de Itacaratu, a mando de Lampião. Mas não temos nada comprovado com relação a isso. Ele teria também participado da famosa Batalha da Serra Grande. Outro fato que não podemos comprovar. Uma curiosidade. Segundo Renato Marcio Cardoso, Manuel Vitor era considerado o único cangaceiro comunista. Ele teria sido filiado ao Partido Comunista em 1934. Era um comunista ativo, participava das reuniões e até foi convidado a participar da Intetona Comunista de 1935. Revolução Comunista comandada por Luiz Carlos Prestes. Que visava derrubar o governo Getúlio Vargas. Só não aceitou porque achava que o partido não tinha condições de dar o golpe. Deixo claro que isso são algumas possibilidades não comprovadas. Falo assim porque não queremos semear na cabeça de vocês algo que possa não ser verdade. O cangaço não é uma ciência exata. E sempre haverá várias versões para o mesmo fato. Mas vamos à história. O soldado Gerôncio Gomes Calaça nasceu em 7 de julho de 1911. Na cidade de Floresta, em Pernambuco. Logo passou a atuar combatendo com vigor o banditismo na região. Gerôncio era um homem muito prestativo. Porém rígido e corajoso ao extremo. Na região de Itacaratu, um cangaceiro de nome Manoel Vitor espalhava o terror ao lado de seu irmão. Em especial a uma família, os faceiros. O cangaceiro e seu irmão, junto com mais alguns cabras de sua confiança, haviam matado vários membros dessa família. Um dos familiares dos faceiros tinha conhecimento com Lampião. E assim, logo negociaram um meio para Virgulino Ferreira da Silva, da carbo de Manoel Vitor e a sua agente. Tudo acertado, o chefe morto do cangaceiro fez uma de suas visitas à região para cumprir o acordo. Nesta feita, acabou matando o irmão de Manoel Vitor. E este consegue se invadir do local em fuga. Dali por diante, o ódio de Manoel Vitor por essa família só aumentou. Assim também como seus ataques. O soldado Geroncio fazia parte da força volante do tenente Arlindo Rocha. Uma certa tarde, seguia firme em busca pelo bandido. Geroncio era um excelente rastejador e logo encontrou rastros do cangaceiro. Que neste momento, estava acompanhado de um cabra. Não se sabe ao certo o seu nome. Na Serra da Fonte Grande, Manoel Vitor avistou os dois soldados e logo disparou contra os mesmos. O soldado Geroncio é atingido e vai ao chão. Porém, o disparo acertou os seus acessórios que levava consigo. E assim, não lhe causou dano maior. Apenas o jogando ao solo. Detalhe, é que devido aos disparos, um pé de jurema caiu sobre o soldado. O soldado Tonho Rocha, companheiro de jornada de Geroncio, sustentou fogo contra os inimigos. Já recuperado do susto, os valentes soldados seguem o rumo dos bandidos. Conhecedores da região, logo eles o encontram. Manoel Vitor estava subindo a serra, com a coluna inclinada para trás. Um alvo fácil para um bom atirador. E de fato, isso aconteceu. Com um balaço certeiro, Manoel Vitor foi alvejado mortalmente pelo valente soldado, Geroncio Gomes Calas. O outro bandido, conseguiu fugir do local, tomando o destino ignorado. Ali na serra, os dois soldados enterraram o perigoso cangaceiro. Esse fato, se deu no dia 2 de setembro de 1937. Já era noitinha, e ao regressarem para Takaratu, os soldados comunicaram o acontecido aos seus superiores. E logo a notícia se espalhou. Foram aclamados pela população aliviada. No dia seguinte, os familiares de Manoel Vitor, afirmavam que aqueles soldados, não teriam dado cabo do perigoso cangaceiro, e que o mesmo havia fugido. O orgulho sertanejo daqueles homens, falou mais alto. E os soldados, partem até o local da cova de Manoel Vitor. Lá, eles desenterram, e traz no lombo de um jumento, o cadáver do cangaceiro. De volta a Takaratu, eles amarram o cangaceiro ereto, nas grades da cadeia da cidade, onde é tirada a grotesca fotografia. Ali, estava provado, para quem quisesse ver, que o temido cangaceiro Manoel Vitor, não mais perturbaria ninguém naquela região. Detalhe, é que foi colocado junto ao cangaceiro, as suas armas, e carregava consigo, no momento que foi alvejado. Ele teria sido enterrado, com essas mesmas armas. O soldado Jerôncio Gomes Calaça, seguiu carreira militar. Chegou a ser delegado da cidade de Belém de São Francisco. Se tornou tenente com méritos. Combateu por muitos anos, o banditismo. Jerôncio Gomes Calaça, faleceu no dia 9 de agosto de 1990, aos 79 anos de idade, em Belém de São Francisco. Jerôncio Gomes Calaça, faleceu no dia 9 de agosto de 1990,